Olá meninas e meninas do meu canal no YouTube, sejam bem-vindas para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo exercícios para pés, para deixar nossos pés bem fortes, bem fortalecidos para o uso das nossas pontas. E eu vou emendar esse arco de pé, né, os nossos exercícios de fortalecimento de pé, para deixar nosso pé bem bailarínístico, né, e nós já voltamos. Tá, em primeira posição, e eu vou só trabalhar dedos. Agora a gente vai lá na frente. Duas, desce, só novamente, dedos. É, porque essa sapatilha, ela desliza realmente, porque ela não tem a biqueira, ela é só um centinho, e esse centinho está devastado, verdade. Pintos, dito a perna, desce, esperando, pôr pé, Nicole, jungles. Venceu, querida, pôr pé, pôr pé, dito a perna, pôr pé, O que é isso? Fechou quinta Bom, espero que vocês tenham gostado desse mini vídeo de preparação de pontas Mais o trabalho de dedos e fortalecimento nas pontas Essa sapatilha é boa, só que ela é muito mole Minha já está morta, então não conta Essa proteção dos dedos é maravilhosa Eu não senti o chão, de verdade As ponteiras da KPS fizeram um excelente trabalho agora Como nunca haviam feito antes Eu estou mudando as minhas formas de utilizar a sapatilha de ponta Estou dividindo isso com vocês Olha, acompanhem as dicas, não percam Porque essa minha evolução sobre pontas E a minha nova percepção sobre elas também Está alterando não só a minha técnica Como também está aliviando no meu balé Por exemplo, nas dores, né? Lesões eu nunca tive Mas poderia ter tido por falta de técnica em alguns movimentos O que é inevitável com muitos bailarinos É inevitável Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Dê like, compartilhe, se inscreva no canal Não esqueça das dicas De deixar seu comentário De ativar o sininho de notificações E seguir aqui no Instagram, tá? Beijão, galera Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo